Olá, meninas! Hoje a gente vai fazer uma esmaltação. Vou utilizar o esmalte xodó da Impala. Ele não precisa passar perolado, por baixo, tá bom? Primeira camadinha. Lembrando que não precisa passar o palito. Espero dar uma secadinha pra passar a segunda camada. Vou passar a segunda camada e já vou passar o palito, tá? De um lado pro outro. Nos dedos menores eu vou passar em todos os dedos. Agora eu venho só passando o palito. Venho no dedão e começo a limpar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos para o próximo dedo Vou limpando, ó É uma cor bem facinha de limpar Dedinho Agora a gente vai aplicar a película Vou esperar dar uma secadinha Para não grudar bastante, tá? Para não amassar o esmalte Coloquei meu adesivo Agora eu venho com o extrabrilho Só para derreter a película, tá? E finalizamos Então meninas, gostaram do nosso vídeo? Se você gostou, dá um like Deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários Se inscreva no nosso canal E ative o sininho da notificação Porque daí você vai ser notificado A cada vídeo novo que aparecer E outra A gente tem vários cursos de aperfeiçoamento E cursos de iniciais também Você que já está na área de manicure E quer se aperfeiçoar Ou quer tentar uma outra área Como cabeleireira, por exemplo Temos cursos também Cursos online Onde você aprende todo o passo a passo Tudo que você precisa saber Está dentro do conteúdo do curso Os nossos cursos também Têm certificado válido em território nacional, tá? E não é só cabeleireiro, não É manicure, pedicure, espaço dos pés Alongamento de fibra Que sou eu que ministro Então, ficou interessada? Chama no zap abaixo Ou entra no link do nosso site Um beijo e até a próxima